Música Você vai ouvir, Cacu capítulo 85 A recompensa de profeta Pregada na manhã de domingo, 1 de março de 2009 Em Adjemé, costa do mar fim Extraído do livro do profeta Cacu Filipe O único, profeta verdadeiro, enviado pelo Senhor Jesus Cristo Para a salvação da nossa geração Cacu capítulo 85 A recompensa de profeta Que Deus vos abençoe bem como todos os nossos irmãos através do mundo Eu falei ao telefone com os irmãos e irmãs do Benin E os nossos irmãos do Camarões informaram-me que começaram os cultos em Leondé Também o irmão Fortuné conversou muito com um Branhamista Os Branhamistas estão escandalizados ao ouvir que eu sou Apocalipse 19 versículo 11 Os seus pais também ficaram escandalizados ao ouvir que William Bran não era Lucas 17 Mas os milagres fecharam-lhes as bocas e como pentecostais, dobraram-se aquilo Eles têm problemas aqui porque Jesus Cristo revela-se não como o Filho do homem Mas como sendo a palavra de Deus O seu nome chama-se a palavra de Deus Vocês veem? A congregação diz, amém Jesus Cristo pode compartilhar a sua pessoa, a sua manifestação, mas não a adoração como se vê em Apocalipse 19 versículo 10 William Branham não pode apresentar-se como sendo o Filho do homem em cumprimento de Lucas 17 e 30 Mas ele não pode receber a adoração devida ao Filho do homem como se viu há dois mil anos Bem, tenho aqui várias perguntas A primeira pergunta pela qual eu desejo começar é Irmão Felipe Alguém me disse que a primeira pregação de José Coleman é o clamor do rei Pregada aos 26 de dezembro de 1965 É isso? Não irmão José Coleman já difundia as suas pregações antes da morte de William Branham José Coleman pregou e difundiu em brochuras várias pregações em inglês Algumas apenas são traduzidas em francês ao exemplo de A graça Seguidamente o julgamento e a perfeição que ele pregou aos 15 de novembro de 1964 E que está ainda disponível na internet José Coleman e Wilde Frank não eram mesmo discípulos de William Branham William Branham nunca os batizou Eles eram seus colaboradores Fora de José Coleman William Branham orou para vários pastores e pregadores evangélicos nomeadamente Pentecostais Recentemente, eu falava com um brilhante Ele falou muito para sua defesa e no fim Ele disse Após a tua pregação sobre a manifestação das duas sementes Eu desejo que você compreenda que nós não somos pentecostais Mas a esposa palavra Não somos uma denominação E mesmo William Branham condenou os pentecostais Quando ele disse isso, eu disse Esposa palavra É bom que seja assim Mas eu recordo-vos que aos 11 de abril de 1966 Os vossos pais Wilde Frank, José Coleman, Billy Paul e José Branham Cantaram um livre livre durante duas horas sob um som denominacional de Tommy Osborne E eles nunca se arrependeram Tommy Osborne dizia-lhes que fizessem isto e eles faziam Tommy Osborne dizia-lhes que fizessem isto e eles faziam Disso, eu Wilde Frank, José Coleman, Billy Paul e José Branham nunca se arrependeram E é neste pecado que todos vocês foram concebidos A congregação diz Amém Para terminar, eu remeti-lhe a pergunta para saber se ele pudesse deixar-se impor as mãos por Tommy Osborne Ele disse Certamente que não Eu disse-lhe É graças ao clamor da meia-noite que tu dizes isso Fui eu que abri os vossos olhos Eu disse-lhe Pouco importa quanto uma congregação da mensagem de William Branham é sincera ou santificada O Espírito Santo que agirá ali é o espírito de adivinhação de Tommy Osborne É impossível que seja um verdadeiro Espírito Santo A congregação diz Amém Uma outra pergunta Irmão Felipe Em relação à confissão pública Que deve fazer alguém que acredita a mensagem num outro país E que é único Não pode simplesmente confessar-se até serem dois ou três e começam os cultos Lá, eles poderão confessar-se mesmo se não forem batizados Também, vocês podem falar da mensagem em redor de vocês sem estar esperar o batismo e começar as reuniões Uma outra pergunta Irmão Felipe Qual cuidado devemos ter com os nossos parentes? Irmãos Vocês têm um dever no que diz respeito a eles Olhem os animais e os pássaros da mata Na maior parte entre eles Logo que o pequeno atinge certa idade Ele separa-se dos seus parentes e não se recorda mais deles Não é humano É por isso que estão na mata Vocês devem tomar cuidado dos vossos parentes Mas aquilo deve vir de vocês Eles não devem impor-vos aquilo e agir como se vocês fossem a sua plantação de cacau Ou a sua pequena empresa Bem Um outro ponto Em relação aos compromissos Se um for expulso por sete meses ou definitivamente O outro pode pedir a separação se o quiser E aquilo lhe será atribuído Também, peço que a igreja assista financeiramente as pessoas muito idosas As viúvas e as virgens de 17 anos e mais Bem Esta manhã Eu não tenho grande coisa a dizer Senão que me recordo um pouco de um facto que se passou há muito tempo E não sei se é necessário dizer na antiguidade E é o que eu gostaria justamente de trazer Bem Naqueles tempos O Deus dos céus tinha suscitado um profeta Um porta-voz para ele mesmo Há muito tempo Na antiguidade E este profeta era muito grande Muito velho e nele estava o espírito dos deuses santos O qual não reside na carne E este profeta é o pai do antigo Egipto e Etiópia É o pai dos escravos e dos filhos dos escravos negros da América É o pai dos escaramossadores negros É o pai dos tecelões Os ferreiros e dos griotes da África Via de dia e de noite E esses que eram espirituais E que liam os tempos e as circunstâncias nesse tempo Respeitavam-no E este profeta tinha um servo que lhe obedecia E um dia Enquanto este profeta passava Um homem que tinha o hábito de olhá-lo passar disse no seu coração Certamente É devido a este homem que o Deus dos céus Ele mesmo Guardou uma certa bonita moça virgem Até uma idade avançada e que nenhum homem a conheceu Fala aí Vê para ele e quando a ver Ele a amará Mas como este homem temia o profeta Pacentou muito E um dia enquanto o profeta passava Ele saiu ao seu encontro E ofereceu-lhe expressamente uma maçã do tipo que ele amava O profeta aceitou Mas a maçã estava apodrecida em alguns lugares O homem foi-se E o profeta não sabia porque o homem lhe tinha feito esta oferta E um outro dia Ele avançou Prostrou-se e falou ao profeta de modo que se o que ia dizer fosse mal O profeta perdoá-lo ia O profeta disse Não sei Mas faça vir porque uma moça bonita virgem há 26 anos Pode ser apenas a mulher de quem o Deus dos céus enviou para pregar as virgens E um dia Ela veio O profeta olhou-a e a amou Mas o Deus dos céus O mestre soberano de toda coisa do qual ele é o porta-voz Não podia esconder-lhe que a moça deixá-lo ir depois de apenas um ano E Deus mostrou aquilo ao profeta E ele viu aquilo E ele não podia expulsá-la para os amorreus Os essênios Os fariseus Os etéus E os jebuseus devido à salvação Porque ela é uma filha de Deus E não na realidade Mas numa revelação O mestre disse ao seu servo A jovem moça virgem é realmente bonita Mas os seus dias são muito curtos E a jovem moça foi a mulher do seu servo E a abordagem da época da partida da jovem moça O servo disse nele mesmo Encontrarei uma jovem moça virgem e pura para o meu mestre E quando ele vir aquilo O seu Deus prolongará ainda os dias desta E o servo reuniu todos os servos do reino E eles tiveram um conselho E vieram para o grande profeta Com uma bonita jovem moça virgem de 18 anos Uma jovem moça virgem de uma virgindade pura Que nunca se masturbou Que nunca teve a camaradagem de um homem E nenhum homem abraçou a nem praticou contacto sexual sobre ela E ela nunca aceitou o dinheiro Os adiantamentos ou o presente de um homem E o profeta achou que aquilo era muito bom E congratulou-se pelo ato do seu servo Mas isso não podia alterar o decreto Que o Deus dos seus que tem todo poder no céu e na terra Tem estabelecido antes da fundação do mundo E na realidade O profeta estava sentado e de repente Chamou o seu servo e disse Vem, tenho uma palavra para você E o servo veio imediatamente E o mestre disse-lhe Segue-me na montanha E o servo disse-lhe Mestre, permita-me que corre e diga adeus à minha família E tome a minha toalha e a minha esponja O mestre disse-lhe Não, o céu está demasiado sombrio Segue-me Vamos rapidamente Antes que a noite caia De modo que os filhos do diabo não possam dizer Por que tão forte tempestade abateu-se sobre esta cidade Enquanto que o grande profeta encontra-se neste lugar E de modo que o grande profeta Ele mesmo não chore na frente dos seus filhos E o grande profeta e o seu servo foram sobre a montanha E a partir do dia seguinte A tempestade abatia-se sobre a casa do profeta E o profeta perguntou quais eram as notícias E foi-lhe dito, que a notícia seja para os teus adversários E o profeta chorou pela sua querida filha E os que o amavam consolavam-no Bem, eu gostaria de falar da recompensa de profeta Porque logo que há um profeta na terra A terra recebe a recompensa Mas não importa o que eu dissera Saibam que a recompensa de profeta é a vida eterna A recompensa de profeta resume-se numa única coisa A vida eterna Os parentes, o povo, a cidade, o país do profeta e a terra inteira Recebem a recompensa, e a vida eterna Como os judeus Cada povo da terra receberá também um profeta e receberá a recompensa Incluindo os africanos E eu digo isso porque mesmo um africano também é suposto a saber Que um humano sob o impulso de um poder espiritual pode curar Fazer milagres Ou anunciar coisas por vir Coisas boas ou más Quando ele os faz da parte de Deus Então este homem é um profeta Mas quanto é do diabo É um fetichista mesmo se estiver em casaco com uma bíblia na mão A congregação diz Amém Enquanto o profeta Jesus disse a Pedro Antes que o galo cante Negar-me-a às três vezes Você dirá Mas se este Jesus é realmente o filho de Deus Porque não fez de modo que Pedro não o negasse E recentemente Um grande profeta americano de nome Elian Branham Nos Estados Unidos tinha dito a uma mulher Morrerás este ano às quatro horas da manhã E apesar das lágrimas As orações As súplicas desta mulher A medicina A vigilância E tudo As coisas passaram-se assim Vocês vêm? Se eu viesse dizer Irmã Deus disse-me que o teu pai ou a tua mãe vendeu em bruxaria Você morrerá quando do teu parto As pessoas iam respeitar-me Mas eu não posso fazer isso porque eu não sou nem fetichista nem divisor de família A congregação diz Amém Mas aqui na costa do Marfim Logo que Acabe tornou-se o presidente da costa do Marfim Eu disse Não Não morrerá Mas o seu trono nunca será reforçado Se o seu trono reforçar-se E que ele reina em paz sobre todo o país Então eu sou um falso profeta Mas deve dizer-se que eu estou numa conspiração de desestabilização da costa do Marfim Vocês vêm? Houve várias conspirações e tentativas até que um antigo presidente morra Mas Acabe está sempre vivo de acordo com a minha palavra porque eu disse Ele viverá Mas o seu trono nunca será reforçado Também Houve várias diligências para reunificar o país e de reforçar o seu trono Acra 1 Acra 2 Acra 3 Marcou-se O H1 O H2 O H3 O H4 E haverá ainda Mas nada Vocês vêm? Não é que eu desejo isso Mas o Deus Todo-Poderoso que me enviou disse que é assim que as coisas passar-se-ão A congregação diz Amém E me foi perguntado onde é que eu estava quando a irmã morria E uma SMS veio-me de um outro país perguntando-me aquilo Se ela morresse nos meus braços como Sharon Rose e nos braços de seu pai William Branham Eu não seria profeta Enquanto que eu acabei de pregar sobre A manifestação das duas sementes Eu não compreendo este comportamento Se após tudo o que eu preguei Alguém achar que eu não morrerei ou que alguém não pode morrer diante de mim É infeliz Eu acredito que Deus é soberano Ele é o absoluto e o mestre supremo de todas as coisas Ele é livre de fazer o que ele quiser Ele pode dizer-me O que eu disse-te aqui dilo E o que eu disse-te lá Não o diz E a mostra e 7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos os profetas E confia-se os segredos a alguém que pode guardar segredos A congregação diz Amém Saiba que dezenas de escolhidos entrarão antes de mim E em seguida eu entrarei E Deus fechará a porta O mais importante É terminar a corrida vitoriosamente Sem nunca renegar a fé E a nossa irmã terminou a corrida vitoriosamente E ela precede-nos na glória Deus o fez para o seu bem E nós a reencontraremos do outro lado na glória A congregação diz Amém Agora, retém que eu sou contra todos e todos estão contra mim As igrejas aqui, o Estado aí É um combate que não terá fim enquanto eu estiver vivo Jesus disse Pai, perdoa-lhes Pois, eles não sabem o que fazem Mas receberam a recompensa E no ano 70 com a deportação até Hitler Stalin E Mussolini Os judeus deviam aprender a respeitar os profetas E hoje Cafarnaum está nas profundidades do mar Que as sejam as igrejas O Estado ou outros É similar Cada um recebe a recompensa É portanto inevitável que a minha casa Os meus parentes Minha aldeia O meu povo A minha nação e a terra inteira Sejam abençoados ou amaldiçoados Por minha causa A congregação diz Amém Agora, eu vou ler algo em Jeremias 26 versículo 8 a 9 E aconteceu que Como Jeremias terminava de dizer tudo o que o Eterno tinha ordenado para dizer a todo o povo Os sacerdotes e os profetas e todo o povo aprenderam-no dizendo Morrerás certamente Porque profetizas tu em nome do Eterno Dizendo Esta casa estará como silo E esta cidade será desolada De modo que não haja habitante E todo o povo levantou-se contra Jeremias na casa de Jeová Vocês veem Como o profeta Jeremias viu e disse coisas que não os favoreciam Eles quiseram matá-lo O que os filhos do diabo querem É alguém que virá dizer-lhes que vão ter muitas promoções no seu serviço Deus sabe que os homens não gostam daqueles que ele envia É por isso que ele disse em Salmos 105 versículo 15 Não toquem nos meus ungidos E não façam mal aos meus profetas Em 1ª Crônicas 16 É dito que Deus não permitiu a ninguém de oprimir um profeta Leio isso Não permitiu a ninguém de oprimi-los E reprovou o reis devido a eles Dizendo Não tocam meus ungidos E não façam mal aos meus profetas Vocês veem? Deus disse Deixem os meus profetas tranquilos Não tenho mesmo necessidade que fales bem deles Deixem-lhes tranquilos A Bíblia diz que Deus reprovou o reis devido aos seus profetas E hoje Se alguém me ataque em palavra ou em ato Eu não replicarei Mas ele pagará aquilo até a sua morte Os seus filhos pagarão aquilo E os filhos dos seus filhos pagarão aquilo de geração em geração Caso contrário eu não sou um profeta E Deus não me falou em 24 de abril de 1993 A congregação diz Amém Vocês veem? Pois que eu não vim para perder Mas para salvar E eu não vim para mal dizer Mas para abençoar Eu peço sempre que o Deus Todo-Poderoso que me enviou Transforme tudo o que eles dizem-me Ou fazem-me em bênção para vocês e eu E que ele torne esta obra extremamente grande Isso sempre foi o meu lema desde a minha baixa idade Que Deus não lhes pague o mal pelo mal que eles me fazem Mas que ele me dê a bênção Também para vocês pelo mal que eles me farão A congregação diz Amém Em relação àquilo É porque as pessoas são animadas de más intenções E que os inimigos do clamor da meia-noite são numerosos Se não dizer que tal pessoa vai morrer tal dia a tal hora Ou dizer às pessoas Deixem este lugar porque um acidente produzir-se há aqui Não pode surpreender enquanto que é um profeta que disse Vários exemplos estão na Bíblia Porque portanto um chama profeta se ele não pode anunciar coisas por vir Se ele não disser nada Vocês dirão que este não é um profeta porque ele não anuncia nada em adiantamento Se o acidente não acontecer Vocês dirão que é um falso profeta Se o acidente acontecer Vocês dizem É um sacrifício É ele que provocou aquilo Então neste caso o que ele deve fazer Mas eu sei que vocês o fazem devido a minha mensagem que vos condena A congregação diz Amém E portanto Os vossos profetas dizem Haverá um golpe de estado E quando aquilo acontece Dizem É um verdadeiro profeta Tinha nos dito aquilo em adiantamento Mas se for eu Devido ao clamor da meia-noite Vocês dirão Apreendem-no Está na conspiração Mas o que eu devo fazer? Vocês vêm? Vou ler uma passagem na Bíblia para mostrar que o que nos acontece não é uma coisa nova Em Jeremias 26 versículo 8 ou 9 como já lemos Jeremias estava sozinho no lado e os sacerdotes Os profetas Os católicos Os protestantes Os evangélicos e todo o povo do outro lado contra ele Para receber a recompensa de profeta E Jeremias 26 versículo 11 diz E os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes E a todo o povo Dizendo Este homem merece a morte Porque ele profetizou contra esta cidade Como ouviram das vossas orelhas Primeiro eles puseram Jeremias em prisão E seguidamente lançaram-no num buraco Vou ler aquilo em Jeremias 38 versículo 6 E tomaram Jeremias e lançaram-no na fossa de Malquias Filhos de Amélic A qual estava no tribunal da prisão E desceram Jeremias com cordas E não havia água na fossa Mas lama E Jeremias meteu-se na lama E tudo isto A meta é procurar fazer morrer Jeremias Jeremias disse-lhes em Jeremias 26 versículo 15 Somente saibam certamente que Se vós me fazeis morrer Porão o sangue inocente sobre vocês E sobre esta cidade E sobre os seus habitantes Porque em verdade o Senhor enviou-me para vocês Para pronunciar às vossas orelhas todas estas palavras Vocês vêm? E hoje Pouco importa quem me matará São todos vocês os católicos Protestantes Evangelicos e branhamistas São todos vocês costamarfinenses Africanos Europeus Americanos e outros Que o terão feito O que vocês esquecem é que eu já tenho pregado E eu já disse o que vós sois E nunca me retrairei A congregação diz Amém Quando eu queria viajar A Bélgica disse-me Senhor profeta É assinalado pelo vosso país Aos fins de não admissão de vista Ou seja Que não é o tipo de pessoa A quem deve se emitir um visto E ainda é considerado pelo vosso país Como quem pode comprometer a ordem pública A segurança nacional E as relações internacionais Entre a costa do Marfim e nós Por conseguinte recusamos-vos o visto E foi o mesmo para a Suíça E tudo aquilo sob a mão oculta das igrejas Enquanto que todos os padres e pastores Da costa do Marfim viajam quando o querem Quando um profeta está na terra Os habitantes da terra terão atos com o propósito da sua bênção ou a maldição E retenham que a maior recompensa e o maior dom de Deus ao homem É a salvação e a salvação vem-nos apenas por um profeta A vida eterna é a recompensa de profeta numa geração A congregação diz Amém E vocês, costa marfinenses, africanos, europeus, americanos e outros Vocês são filhos e filhas do diabo Vocês são a posteridade humana da serpente que rasteja na mata Façam o que querem Mas em cada continente Cada nação Cada língua Tribo e povo da terra Nas selvas remotas da África Ressoará o clamor da meia-noite A congregação diz Amém Eu já comecei a dar instruções e a preparar-o após mim E eu não cessei de falar disso a minha casa e a todos aqueles que me amam Eu recomendo-me simplesmente a graça de Deus Deus vela sobre os seus profetas Porque eles são a sua propriedade própria e a sua palavra Compromete-o A congregação diz Amém E agora Porque os profetas vão sobre as montanhas Eles vão sobre as montanhas porque não tem nada a dizer aos filhos dos homens E quando tem algo a dizer ou manifestar Eles retornam E quando acontece que eles não tem mais nada a dizer aos filhos dos homens para sempre Deus os retira É por isso que os profetas retiravam-se sobre as montanhas Moisés retirava-se sobre o monte Sinai Elias retirava-se sobre o monte Carmelo E Salomão construiu a casa do Senhor sobre a montanha de Moriá Jesus retirava-se sobre o monte das Oliveiras E a Bíblia diz em Lucas 22 versículo 39 Que Jesus tendo saído Foi-se sobre o monte das Oliveiras de acordo com o seu costume Vocês vêm? E eu vi E eis o cordeiro levantado sobre a montanha de Sião E com ele Os cento e quarenta e quatro mil Amém E eu não posso terminar esta pregação sem ler estas preciosas passagens da Bíblia Amós 3 7 Ora, o Senhor o Eterno Não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos os profetas A congregação diz Amém Segunda Crônica 20 versículo 20 E eles levantaram-se cedo pela manhã E saíram para o deserto de Tecoa E como saíam? Josafá pôs-se em pé e disse Ouve-me Judá E vós habitantes de Jerusalém Acreditem em Jeová O vosso Deus E vós sereis estabelecidos Acreditem nos seus profetas E vós prosperareis A congregação diz Amém E agora Oseias 12 14 E por um profeta O Eterno fez sair Israel fora do Egipto E por um profeta Israel foi guardada A congregação diz Amém E agora eu termino com Mateus 10 versículo 41 Que diz O que recebe um profeta na qualidade de profeta Receberá a recompensa de um profeta E o que recebe um justo na qualidade de justo Receberá a recompensa de um justo A congregação diz Amém E neste ministério Vários foram abençoados e eu acredito em virtude do que eu sou Que mesmo pagãos poderão ser salvos por terem me recebido na qualidade de profeta Ou por ter-vos feito bem Recentemente Eu estava na aldeia E uma mulher que habitava não distante de nós Veio ver-me Eu tinha a predade dela e disse-lhe que me pedisse o que quisesse Ela disse Ore para mim para que não me embriague mais de álcool E que a minha vida possa mudar E também dê-me o que comprar alimento Porque tenho muita fome Eu disse-lhe que fizesse uma escolha entre a oração e o dinheiro Porque podia responder apenas a um só dos seus pedidos E ela disse Quero que você me dê o dinheiro E eu dei-lhe do que comprar o seu alimento para o dia E outra vez que eu estava na aldeia Ela retornou diante de mim e disse Tenha predade de mim Desta vez peço apenas a oração Eu disse-lhe Está bem Mas traz-me o dinheiro para que eu possa dá-la a oração que você pediu E ela não podia trazê-lo porque ela é muito pobre E ela é o tipo perfeito dos homens e do meu povo em particular Se não se pode dizer a Deus dê-me dinheiro Como pode-se dizer ao seu profeta dê-me dinheiro É uma maldição fazer isso A congregação diz Amém Bem Nós temos ainda alguns minutos e eu desejo responder aqui a uma outra pergunta Irmão Felipe A Bíblia diz que no julgamento do grande trono branco Livros foram abertos E um outro livro foi aberto Quais são estes livros? Bem Eu vou ler isso Apocalipse 20 versículo 12 Começo no versículo 11 E eu vi um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele Cuja face de quem a terra foge o céu E não foi encontrado lugar para eles E eu vi os mortos Os grandes e os pequenos Levantados diante do trono E os livros foram abertos E um outro livro foi aberto Que é o da vida E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo as suas obras Bem O que eu vou dizer é uma revelação E eu acredito que o espírito de Daniel é o que pode revelar estes mistérios Daniel 7 versículo 10 diz Um rio de fogo manava e saía de diante dele Milhares de milhares o serviam E miríades de miríades tinham-se diante dele O julgamento foi assentado E os livros foram abertos Amém E o rio de fogo aqui E o céu de bronze através da Bíblia E o mar de cristal refrega de fogo em Apocalipse 15 versículo 2 São a mesma coisa O julgamento divino revelado aos espíritos de Daniel De Elias E de Jesus Cristo que agem aqui A congregação diz Amém Se esta revelação existe em algum lugar Então eu não sei Vocês são livres de acreditar ou de recusar o que eu vou dizer Mas é a exata verdade Apocalipse 20 versículo 12 Cumpriu-se Cumpre-se E cumprir-se-á sempre na terra Vocês dizem Irmão Filipe É o julgamento do grande trono branco Está por vir Eu digo-vos Não Senhor Porque Apocalipse 20 versículo 12 vem Mas Apocalipse 20 versículo 12 está aqui presentemente na terra A congregação diz Amém De geração em geração Quando o profeta mensageiro desce na terra É o julgamento do trono branco que desce na terra para julgar os vivos E é este mesmo julgamento que se repetirá um dia diante de Deus no céu A congregação diz Amém Quando Isaías pregava na terra O livro da vida Era a sua mensagem E os livros eram os profetas que tinham vindo antes dele desde Abel Quando o Senhor Jesus Cristo pregava Era similar Quando Paulo pregava Era similar E hoje O livro da vida É o livro do profeta Cacu Filipe E os livros são os livros dos profetas desde Abel Passando por Isaías Moisés Jeremias E todos os profetas que vieram antes do profeta Cacu Filipe A congregação diz Amém Bem Seguem agora Primeiro No início Havia apenas um primeiro e único livro que foi aberto diante de Deus para o povo do início E era o livro da mensagem de Abel E houve uma geração e uma geração se passou Uma geração e uma outra Assim em diante Então o tempo de Enoque Todos os livros dos profetas antes de Enoque foram abertos E o livro de Enoque que era agora o livro da vida foi aberto No tempo de Enoque que era agora o livro da vida foi aberto No tempo de Moisés Os livros de Enoque e dos profetas antes de Moisés foram abertos E o livro de Moisés que é o livro da vida foi aberto O livro da vida numa geração é o livro do profeta desta geração A congregação diz Amém Todos os livros dos profetas que vieram antes dele Estão sem valor servem apenas de fundamento Vocês veem Primeiramente Tudo teve lugar no pensamento de Deus antes da fundação do mundo com cada povo Cada geração e cada profeta Em segundo lugar Aquilo teve lugar e tem lugar na terra com os mesmos povos as mesmas gerações E os mesmos profetas em corpos de carne tal como apareceram no pensamento de Deus antes da fundação do mundo E em terceiro lugar Aquilo terá lugar na ressurreição com os mesmos povos as mesmas gerações E os mesmos profetas tal como apareceram no pensamento de Deus Antes da fundação do mundo e na terra de geração em geração A congregação diz Amém Houve um julgamento no céu quando Satanás e seus anjos E os Tommy Osborne, Morrice Hulu, Yongishu, Benin E todos aqueles aí foram condenados e precipitados à terra Eles vieram à terra para seduzir E é um julgamento na terra de geração em geração com os profetas E haverá um julgamento no fim dos tempos O julgamento do grande trono branco para a condenação eterna Não há portanto um livro que se chama Evangelho ou Livro da Vida Irmão, que o diabo não vos faça sonhar A palavra revela-se na simplicidade Quando a Bíblia diz que João Batista nivelará as montanhas diante do Senhor Jesus Não esperem em vulcões ou tremores de terra E quando vocês veem congregações do clamor da meia-noite em tal e tal país da África Tal e tal país do mundo Compreendem que ando já sobre as terras da África e do mundo inteiro Mesmo se eu nunca saí da costa do mar fim E agora, quando Deus diz que cumprirá uma coisa secreta na terra distante das demonstrações públicas O que achas que aquilo será? Amém As profecias cumprindo-se sob os nossos olhos Amém A mensagem do profeta Cacofilipe está em mais de 100 pregações Na versão escrita e áudio E mais de 20 entrevistas em vídeo Você pode baixá-los gratuitamente no site www.filipecacu.org Ou na versão Android no Google Play A versão escrita e áudio 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 Amém.